Pois é, faz parte. Bem, depois disto, eu acho que vamos ver Cardini. Cardini, para descontrair um pouco, você mande seu e-mail, se você também já foi vítima, porque é uma bela campanha e nós temos que alertar você. Cardini, o mentalista, o que fará você, Cardini? Antes da telepatia, um pequeno aquecimento com uma experiência de penetração da matéria através da matéria. Penetração da matéria através da matéria. Cardini, o mentalista? Aqui, um close. Nada nas mãos, uma caixa com quatro moedas de prata. Dólares, meio dólar americano. Caixa vazia, uma moeda, duas, três, quatro. E aqui, uma mesa totalmente sólida. Nós tentaremos fazer as moedas atravessarem o tampo da mesa. Como é que é? As moedas tentarão atravessar a matéria. Por exemplo, colocamos as moedas aqui, na caixinha, mão vazia, e eu vou tentar fazer as moedas atravessarem a mesa e caírem na minha mão. Ó, está bom aqui? Está bom. Bem, para Cardini, isso não é nada demais. O que teremos depois, Cardini? Você tem uma cédula de dinheiro? Cardini, você sabe que sexta-feira é o dia que eu recebo. E o aumento, deu um pequeno aumento, vamos ver se hoje estou com a grana. Cardini, eu acho que eu não peguei dinheiro. Alguém aqui? Pô, ali embaixo, não tem dinheiro? Ah, não, tem aqui. Tem. Tem aqui, está aqui. Primeiro lugar... O que você vai fazer? Cardini, atenção, lá está o delegado. Deixar bem claro. Você pode ser preso aqui, porque queimar dinheiro, rasgar dinheiro é crime. Exatamente. Então cuidado com o que você vai fazer, o delegado está aí e você sairá preso. Vivo, por favor, pegue uma cédula de 50 reais. Vou pedir para o Márcio Mancho aqui, escolha uma nota para não dizer que tem marmelada. Não combinamos nada com ninguém, ninguém é combinado. Vivo, ninguém. Escolhe qual que é uma. Tá. Agora me devolva as obras. Por favor. Não, porque se ele botar fogo, ele botar fogo. Dobre ao meio, dobre ao meio. Não, você vai botar fogo? Paulinho, bora, por gentileza. Não, não tem fogo, não tem fogo. Não, mas você diz que não tem, e quando vê, tem. Aposto com o extintor. Por favor, dobre novamente ao meio. Isso, e ao meio, está grato. Márcio, o cachê na saída. E nós tentaremos fazer uma experiência diferente. Por favor. Nós tentaremos colocar nesse... Eu queria que você curasse para mim. Meu dinheiro. Meu pobre dinheirinho. E aqui nós pegaremos... Eu vou ficar de pé, Bebo. Nós tentaremos um número não de telepatia, mas de clarividência. Levante, por favor, um pouquinho mais a mão. Eu tentarei visualizar a numeração, a série dessa cédula de 50 reais do Bibo. E nada foi combinado antecipadamente. Cardini é sucesso. Não é telepatia, porque ninguém sabe. Ele está pegando o número da nota. Ele pegou a nota. Ele está mentalizando a nota que você, Marte, pegou. Cardini, o mentalista. Conseguirá ler o número desta nota de 50 reais? Não existe duas cédulas no mundo com a mesma numeração. Não, essa eu não acredito. Ah, não. Essa não. Não, essa não. Aí você está esnobando, Cardini. Márcio está preocupado. Você que escolheu a nota. Não, isso é impossível. Ele pegou aqui. Na hora. Dobrou. Ah, não. Se a minha percepção está correta nessa noite, a numeração é muito semelhante a essa que eu captei aqui. Bem. Eu não quero tocar. Eu gostaria que você mesmo agora desdobrasse a cédula. Ô, Márcio, eu só quero que você diga o seguinte. Você, eu te dei o dinheiro aqui, nada combinado, não tem nada de mais. Vamos ver. Eu não conhecia o Cardini. Não conhecia o Cardini. Então, é sério. Aqui não tem relação. Eu gostaria que você desse agora a numeração lentamente. Ele vai ler a numeração. Pega a nota. Em cima. Em close. Em close. Câmera 8, por favor. E aqui no quadro também, à medida que você vai lendo... Lê. ... os digits, por favor. Diga, diga, Márcio. A numeração. A numeração completa. Diga. C-7-6-3. Aqui, aqui. Pega aqui. C-7-6-3. Não, pega em cima. Não, tem que pegar ele aqui. Mostra o Cardini. O que está lá, evidentemente está lá. Mostra aqui. Aí, isso. Ah, maravilha. Olha só. Isso é sucesso. Novamente, novamente. As duas simultâneas. Nosso switch é show. C-7-6-3. C-7-6-3. C-8-0-9. C-9. C-7-2-3. C-6-A. C-A. Não, é de cinema. Agora, diga a você, Márcio, qual foi sua emoção em ele ler isto. Você viu? Não interessa, né? Um close, um close, para que todo mundo veja. Está aí, ó. Não, estava em close. Estava em close. Câmera de cima. Este é Cardini. E atenção você, por favor. Eu só quero dizer o seguinte, Cardini não cura câncer e nem encontra pessoas perdidas. Depois, com ligando, e-mails, Cardini, ele é ilusionista e mentalista. Estão lhe cobrando juros onerosos? É. Este juros pode ser reduzido. Houve busca e apreensão do seu veículo? Houve busca e apreensão do seu veículo?